Ovo está ganhando cada vez mais espaço no nosso prato, tanto que o Brasil deve alcançar pela primeira vez a média mundial de consumo. Quando 2019 terminar, cada um de nós vai ter comido em média 230 ovos, que é quase o duplo do que a gente consumia há 10 anos. Essa mudança de hábito está associada ao preço do ovo. Comparada a outras proteínas animais, como carne ou frango, é a mais barata e tem reflexo em toda a cadeia de produção. As granjas estão investindo em tecnologia. Em 2019, a produção de ovos no país deve chegar a 9 bilhões de unidades. São 93 mil por segundo. As fábricas de embalagem têm que acompanhar o ritmo. A gente acredita no crescimento do mercado. Tanto é que a gente está expandindo a empresa na região nordeste pelo incremento no consumo e na produção de ovos. Explicou Edson Roberto Donzelli, gerente geral. Família, essa matéria que eu acabei de mostrar para vocês, ela poderia até ser boa. Se a gente soubesse que as pessoas estão comendo ovo, porque eu vi os conselhos de profissionais como o Dr. Lai Ribeiro, que classificam o ovo como o segundo melhor alimento do mundo, ficando atrás apenas do leite materno. Então eu estaria muito feliz aqui se eu soubesse, olha, as pessoas estão comendo ovo, porque sabem a importância dele para a nossa nutrição. Um alimento bom e barato. A mídia podre fez questão de taxar por muitos e muitos anos, muitas décadas, o ovo como vilão, se aproveitando da falta de informação. Porque o que é que acontecia? Alguns médicos perguntavam aos seus pacientes ali, olha, o senhor está com colesterol alto, o senhor está com pressão alta, o senhor está com esse problema no coração. Qual é o alimento que o senhor come? Aí muitos diziam o ovo. Mas eles não explicavam que comia o ovo com muito óleo, comia com muita coisa gordurosa, sempre misturava o ovo com alguma coisa. Nunca as pessoas faziam de forma correta, como o Dr. Lai Ribeiro ensinou, hoje nós já mostramos em muitos vídeos aqui. Então, a culpa era do ovo, a mídia se aproveitava disso, porque ela nunca quis que as pessoas tenham acesso a coisas baratas. Eles têm que mostrar, olha, isso aqui é que é bom para a sua saúde e bota o preço lá em cima. Quanto mais industrializado para a mídia, melhor, porque eles fazem propaganda e ganham dinheiro. E assim vai. O sistema todo ganha. Você criar ali duas galinhas, você tem uma porrada de ovo ali no seu quintal, então eles não vão nunca indicar um alimento desse. Agora, o que me deixa triste, eu vou até ler a segunda matéria aqui, que ela praticamente já vai explicar para você, que eu acredito que a maioria já sabe, mas para cair realmente a ficha, o motivo das pessoas estarem realmente, de fato, consumindo mais ovo. Vamos ouvir. A Arroba do Boi Gordo bate recorde e atinge R$ 233,00, informa Safras. Para analistas, no curto prazo, a tendência é de que as cotações domésticas continuem a subir devido à oferta restrita. O preço da Arroba do Boi Gordo registrou novas altas nesta terça-feira, dia 26, chegando a R$ 232,00, valor recorde em São Paulo. De acordo com Fernando Henrique Inglésias, analista de Safra e Mercado, A expectativa no curto prazo é ainda de continuidade deste movimento, em linha com o quadro de escassez de oferta dominante deste segundo semestre. Segundo ele, a demanda tanto interna e externa permanece aquecida, justificando a explosiva alta dos preços registradas em novembro. Ao mesmo tempo, os frigoríficos seguem disputando de forma agressiva os animais com padrão China e União Europeia, informa. Em São Paulo, os preços passam de R$ 230,00 para R$ 232,00 até R$ 233,00 por Arroba. Em Minas Gerais, foram de R$ 215,00 para R$ 229,00 a Arroba. Em Mato Grosso do Sul, subiram de R$ 209,00 para R$ 220,00 a Arroba. Já em Goiás, a Arroba foi de R$ 212,00 para R$ 219,00. Por fim, em Mato Grosso, o preço subiu de R$ 193,00 para R$ 201,00 a Arroba do Boi Gordo. O preço da carne bovina ficarão estáveis. A tendência de curto prazo ainda remete a reajustes, em linha com o enxugamento dos estoques e um período de forte demanda, disse Iglesias. Esse movimento está influenciando outras proteínas de origem animal, dada a incapacidade do consumidor médio em absorver seguidos reajustes de um determinado produto, buscando alternativas que mantêm seu padrão de consumo. Como sempre, a mídia fala o que todo mundo já sabe. A gente não precisa ler no jornal, não precisa ver na TV, basta ir no açougue no supermercado e ver o absurdo que está o preço da carne. Nunca se viu tão caro. Agora, os economistas, os outros canais intelectuais do YouTube, eles falam para você, olha, é por causa da crise que está acontecendo aí no Mercosul, os investidores estão com medo de colocar dinheiro, é por isso que tem essa alta do dólar, e dão milhares de motivos. Mas eu digo para você, família, que o que acontece é que daqui para frente, o mundo vai ser tomado pelas grandes corporações. E essas grandes corporações são monstros que só pensam em lucrar. Sendo assim, com um vazamento de dados que acontece o tempo todo, Essas plataformas digitais do mundo inteiro, coletando os dados do seu celular, sua conversa particular, sabendo exatamente o que você pensa e até onde podem ir com você, cada vez mais você vai ver os preços das coisas serem cobrados, não pelo gasto que o cara teve, não com uma margem de lucro digna, decente, não. Vão cobrar pelo que você pode pagar e pelo que você está disposto a pagar. É isso que está acontecendo. O próprio Bolsonaro, é por isso que não dá para perdoar ele, Ele passou o tempo todo da vida dele, antes de se tornar presidente, explicando justamente isso. Ele dava como exemplo o exército e dizia, olha, se a gente continuar entregando tudo para eles, vai chegar um tempo que nem para cabo, nem cabo, você vai conseguir ser no exército. Vai ser só um soldado e nada mais do que isso, porque os grandes cargos vão ser todos ocupados pelos estrangeiros. E ele falava isso o tempo todo. Agora, os próprios especialistas, os metidos a intelectuais, já confessam que boa parte do aumento do valor da carne bovina, da carne brasileira, é justamente porque está tendo uma demanda muito grande para a China. Ou seja, está se vendendo tudo para os caras e cobrando mais caro aqui para o povo de dentro. É exatamente, família, não precisa você ser um gênio nem nada do tipo, se você parar para pensar um pouquinho. Você vai naquelas fazendas produtoras de cana-de-açúcar, de alguma coisa desse tipo, gado leiteiro, e você vê que o pessoal que trabalha por ali mesmo, que trabalha nessas fazendas que dão o sangue e o suor, eles não são ricos. Ricos é o dono da terra. E é isso que está acontecendo. Nós estamos passando tudo para os caras, eles estão se tornando donos de tudo. E nós vamos ser isso, os empregados deles que mal têm o que comer. É isso que está acontecendo. Você quer uma prova disso? Sabe o que é essa ministra lindinha aí, o que é que ela falou? Olha só, a ministra da agricultura diz que carne que chegou a subir 35% não vai voltar ao patamar anterior. Ministra disse que carne estava muito barata. Vai ter uma estabilização, não vai ter mais essas puxadas. Mas não tem perigo de voltar ao que era, mudou o patamar. Já tinha mudado da soja, do milho, afirmou a ministra. A carne ficou por 3 anos com valor muito baixo. Isso faz com que o mercado sinta mais essa subida. Ela disse que não faltará carne nos açougues. O risco de desabastecimento é zero. A ministra da agricultura, Teresina Cristina, afirmou que o preço da carne que chegou até o aumento de 35% em São Paulo não voltará ao patamar anterior, quando segundo ela estava muito barata. Em entrevista ao estado de São Paulo, a ministra disse que a alta das exportações para a China teve um forte impacto no encarecimento da carne em todo o país. Veja que aqui que ela mesmo confirma que de fato estão vendendo muita carne para a China e por isso tem que aumentar os preços para o povo daqui. Em outras palavras, para que não tenha um consumo muito grande, porque a carne que tem disponível para vender aos brasileiros, do Brasil aos brasileiros, é pouco. Então eles aumentam o preço bastante, porque é para as pessoas não terem acesso. Aí vai ter lá a carne, vai. Mas por um preço que não é acessível à maioria das pessoas. Mas eles vão poder dizer que a carne está aí, ó. Vocês é que não podem comprar. É exatamente isso que está acontecendo. Então, continuando o discurso da VEA, escuta só. Mas o que também ajudou a puxar o preço foi a falta de reajuste nos últimos três anos. Então, família, você vê aí o absurdo, a falta de noção dessas pessoas. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando também a mulher do... Acho que é do Eduardo Bolsonaro também falando esse tipo de coisa. A gente não vive muito rico, não. A gente viaja aqui para os Estados Unidos, mas é muito humilde. Uma viagem para os Estados Unidos, como é que ela pode ser humilde? A gente passa muito bem também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente economiza. E eu postei a foto do Havaí hoje, né? Que a gente passou um Réveillon lá, 2017 para 2018. Foi incrível. Mas a gente vivia almoçando no mercadinho que tem lá, que chama Foodland. Eu lembro que o nosso almoço era 2, 3 dólares. Almoçava no mercado. E era assim, gente. Eu ficava até mais magrinho, maravilhoso. Aí você vê essa ministra, um idiota também, falando a mesma coisa aí. É barato. É barato para o salário milionário que ela tem. Para as verbas que ela tem aí. Quando a maioria do povo vive, até muitos, com menos de um salário mínimo. Então você ganha 50, 100 mil reais. Você pagar 100 reais num quilo de carne é barato. Você ganha muito. Agora, para quem é assalariado, meu amigo? Tá aí a própria matéria da mídia podre, como você viu no começo do vídeo. As pessoas estão comendo ovo. Elas não estão conseguindo comprar carne. Isso é um absurdo. É isso que acontece. O próprio Bolsonaro é por isso que não dá para perdoar esse cara. Ele não está mandando nada. Quem está mandando é esse pessoal aí. Que foi a elite que mandou ele colocar essa turma toda aí. Que não tem a mínima pena do povo e nem noção nenhuma. Certo? Mas ele é culpado porque ele sabia, família. Ele não está inocente nessa história. Ele falava o tempo todo que se continuasse entregando o Brasil da forma que estava. Daqui a um tempo, ele deu exemplo, inclusive, com o exército. Ele disse, daqui a um tempo a gente não vai ter vaga nem como cabo. Vai ser soldado para baixo. Ele falava isso. E, de fato, a gente sabe que isso ia acontecer. E está acontecendo. Então, você vê um cara que sabia. Falava o tempo todo contra isso. Mas foi só conseguir o cargo para procurar o melhor para ele. Você acha que o presidente é Bolsonaro? Mas o presidente, de fato, é Paulo Guedes. Como disse os senhores do mundo, as 13 famílias Illuminati. Dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faz as leis. E o controle está sendo total passado para esses caras. Não só o do dinheiro, mas também o da informação. As grandes plataformas digitais, o que é que elas estão fazendo hoje em dia? Elas pegam todos os dados, o seu, as suas conversas particulares, os meus dados. Tudo que a gente faz aqui, nada se apaga. Você vê a política do Facebook. Veja se você consegue apagar a sua conta. Eles dizem, olha, ninguém vai conseguir visualizar a sua conta. Nem você mesmo, mas ela vai continuar aqui. Nada de fato é apagado da internet. Por quê? Porque eles precisam desses dados para fazer o levantamento e vender para quem paga mais. Então, cada dia mais, você vai ver os produtos serem vendidos, não com um preço acessível para você. Cada dia mais, esses produtos vão sair com um preço que o povo, na maioria, está disposto a pagar. Porque eles já sabem a opinião das pessoas. Eles sabem o particular de cada pessoa. É como se eles estivessem dentro das nossas mentes. Porque eles têm acesso aos nossos dados particulares, As nossas conversas particulares que deveriam ser excluídas e não deveriam ser vistas por ninguém. Mas eles estão sabendo disso. E sabendo disso, como as empresas são monstros que só pensam em lucrar, Então eles veem, olha, agora mesmo é um belo exemplo disso. Está chegando aí o décimo terceiro, aumenta o preço que eles vão pagar. Sem carne, eles não vão passar ao final de ano. Então pode colocar esse preço aí que eles aguentam pagar até esse valor aí. Então assim é feito. É por isso que você vê carros saindo com preço absurdo, todo produto que a gente precisa. Além disso, ainda vem, não, porque vocês estão devendo, tem que cobrar isso aí. A dívida é muito monstruosa. O governo anterior era muito corrupto. E de fato era corrupto. E é mais um motivo para se fazer auditoria da dívida externa. Dívida externa e interna, a dívida pública do Brasil. Por que você que é honesto vai assumir débitos e honrar compromissos que um corrupto, que você já sabe que é corrupto, fez? No caso o PT. O PT não assinou esses contratos? O PT não endividou mais o país? Então vamos rever essas dívidas. Não é crime pedir isso, é legal, você pode... Não, eu quero rever isso aí. Por que cobra tão caro a gente? Por que o governo daquela época assumiu isso aí? Aceitou esse tipo de coisa? Eu acho que por mais que Bolsominion que a pessoa seja, ela devia pelo menos questionar isso. Mas não se submetem a esse tipo de coisa. Aí vem uma ministra idiota dessa e diz, não, é barato. A carne era vendida muito barato. Era vendida muito barato por ela. Por que ela não experimenta passar um ano, provar o brasileiro, olha, realmente era barato. Eu vou trabalhar um ano ganhando um salário mínimo e vou fazer minha feira e mostrar aqui na internet. Todo dia vou comer uma carninha com esse salário. Tá aí um desafio qualquer um deles para fazer, mas eles não fazem. Então família, é realmente triste esse tipo de coisa que a gente vê. E mais triste ainda é saber que as pessoas ainda estão iludidas. As pessoas ainda esperam uma melhoria desse tipo de gente. Essas pessoas que não têm pena, nem sequer têm noção do que é sobreviver com salário mínimo, eles não têm a mínima noção disso. E esperam que essas pessoas, justamente essas, façam alguma coisa por elas. se te informar que a tendência é piorar. Tudo que eles vão fazer é entregar mais ainda o nosso patrimônio para passar para essas indústrias, porque assim eles podem receber os seus caixas de dois livremente. Porque enquanto a empresa é pública, sempre pode existir o perigo de uma CPI. Sempre pode ter um entre eles ali, dedo duro, e denunciar, olha, tem um esquema aí de corrupção para tirar dinheiro da empresa estatal. Mas quando ela for particular, que ela tiver um dono ali assinando, olha, eu sou o dono, eu assino o contra-cheque aqui. Ele dá a propina dele a quem ele quiser. E é por isso que todos os políticos que você vê, tipo de Aécio Neves, por exemplo, o Fernando Collor de Mello, o Fernando Henrique, todos eles são a favor de privatização. Aécio Neves citado na Lava Jato várias vezes, não é? Michel Temer. Então, meus caros irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante para que a gente tente colocar um minuto de juízo nas pessoas para que elas comecem a entender isso. E se elas questionassem, o sistema seria outro. Mas no andar da carruagem, por esse caminho que a gente vai seguindo, a tendência é piorar. Infelizmente. Eu vou ficando por aqui. Peço que você passe esse vídeo adiante. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.